E aí Oi E aí Porém O que é o Squad Sei lá o que Dex Sei lá Pode ser Perda por isso Não Ninguém me viu Ninguém me viu Meu Deus Ah que escramado Cheguei até onde está aquele quadradão A 150 metros Cheguei Cheguei E aí Pois é Pô Às vezes ele vem rápido Às vezes ele vem de barajar Filha de veneta E aí 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 Uau Isso Uma besteirinha E aí 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 Aqui vem outra especial Halloween, uma maquiagem de Halloween, maquiagem de Halloween e maquiagem de Halloween. Maquiagem de Halloween, não quero saber agora não. Eles não praticam, hein? Fui, fui, falei que era a última, sou um cara de pelinho, ok?